Olá pessoal, hoje nós aqui da PoliSolution estamos dando sequência à demonstração de nossa linha de perfis de alumínio destinadas ao policarbonato e também ao vidro. Aqui nós temos um perfil estrutural em cunha e cantoneira. O que quer dizer isso? Significa que você tem um perfil que você corta em meia esquadria, 45 graus, e dessa forma você faz um quadro de alumínio, como você está vendo aí, fixado através dos acessórios de fixação, conhecido como macho e cunha, cunha e cantoneira, de forma que você vai fazer um quadro em 90 graus, meia esquadria, e dessa forma, como você está vendo aí, é uma cantoneira que entra e uma cunha que trava. Em seguida, você, com a mesma peça em meia esquadria, você vai colocar essa cunha, vai fixar, observe só, e do outro lado, como você está vendo, tem um furo que foi feito, um furo de 10 milímetros aproximadamente, e vem com um punção ali, está vendo? Uma chave de fenda ou punção, e dessa forma você vai travar. Quem é do ramo de esquadrias de alumínio, entende o que nós estamos falando, é perfeito. Este quadro, uma vez travado, ele não se solta nunca mais. Então, a PoliSolution desenvolveu, através de seu perfil 5512, PC 5512, que ele é destinado para que a chapa de policarbonato fique dentro desse quadro, desse aro, sendo policarbonato ou também vidro. Então, está aí em 3D, e agora nós fazemos uma demonstração prática, na vida real mesmo, como funciona isso. Então, está aí, está ali uma demonstração, nós cortamos as cantoneiras e as cunhas. Então, observe que uma vai entrando, uma coloca-se ali na cantoneira. Às vezes pode ficar até um pouco chato a minha narração aqui, mas você deve perceber, o mais importante é você entender que você pode solicitar para a PoliSolution e nós mandamos para você, cortado em 45 graus, como você está vendo, as cantoneiras, as cunhas, e dessa forma você vai fazer um quadro como esse que está sendo montado aí. Então, você percebe que o mercado de esquadrias de alumínio, o perfil de alumínio, que isso tem lá em janelas, tem em várias outras aplicações, esse produto cunha e cantoneira. Não é invenção da PoliSolution, isso deve ter sido inventado pela Alcan, pela Alcoa, alguém que realmente eu não sei quem que é. Mas o importante é que faz este quadro aí. Os outros cunha e cantoneira nos perfis que existem, o perfil é liso, um perfil de 38 por 50, 25 por 50, e fica liso. Claro, quando você quer colocar um vidro em cima da superfície lisa, tudo bem, mas quando você quer um berço, você quer um enquadramento do vidro ou do policarbonato, você pode colocar uma fita VHB dupla face, ou pode colocar também um silicone estrutural. Então, dessa forma, você vai fazer uma porta, um portal, uma peça para proteção de máquina nas normas NR12, de segurança de máquinas e equipamentos. Então, dessa forma está aí. Nós estamos, mais uma vez, finalizando a demonstração desse perfil estrutural de alumínio de 50 milímetros de base por 30 de altura em cunha e cantoneira. E aqui, mais uma vez, finalizando, mostrando para você aqui o encaixe dessa peça aqui em 3D, para que você possa entender perfeitamente como funciona. Então, faça aí uma porta, um portal, o que você quiser, com essas peças da PoliSolution. Então, está aí demonstrado. Mais uma vez, entra aqui embaixo, entra no site da PoliSolution, no canal do YouTube, dá o seu like aí, beleza? Se inscreva, recomende, compartilhe. E é isso aí. PoliSolution, soluções em policarbonato e estruturas de alumínio. PoliSolution, soluções em policarbonato e estruturas de alumínio.